Olá galera, boa noite, que prazer estar com vocês ligadinhos no ABC, já estava com saudade né, poxa, vamos conversar aqui com as meninas, e aí Luana, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tem novidades pra contar pra gente? Novamente, não tenho novidades, se tiver não lembro. Mas o que você anda fazendo da vida? Conta aí pra gente. Ah, eu vou iniciar um curso de passarela de dois meses pela SNTV e logo após eu vou começar o de cinema e TV. Tá vendo como tem novidade? Como é que não tem novidade? Eu não consigo entender. E você Vitória, tudo bem? Tudo. Tem alguma coisa nova pra contar pra gente? Tenho. Diz aí. Eu vou começar a fazer aulas de dança do ventre e tenho algumas que não posso contar. Aqui é segredo. Eu vou fazer o que, telespectador? Depois eu vou conversar sério com essas meninas aqui, viu? E você Gabi, tá voltando hoje? Fica aqui. Tem alguma coisa pra contar pra gente? Não. Como não? Desfilou na telearte agora esses dias, como é que foi o desfile? Foi maravilhoso, eu amei. Ganhou em terceiro lugar? Sim. Tá nervosa? Não. Tá bom. E nós estamos aqui com a Sol, que está começando hoje aqui no programa. A Sol, ela vai fazer parte do quadro modelando e de entrevistas aqui com a gente hoje, como faltaram as meninas. Ela vai estar compondo aqui o quadro desse tempo. Tudo bem, Sol? Tudo. E as novidades? As novidades? Eu também desfilei lá, né? Na telearte. Ganhei, fiquei em segundo lugar. E tô iniciando aqui hoje. Vamos ver aqui pra frente, né? Deixar o barco correr. É, deixar o barco correr. Seja bem-vindo ao programa Ligados ao ABC. É um programa de família, é um programa muito gostoso. Você vê que tá cheio de crianças, né? E aqui a gente preza muito esse negócio de família, de respeito. E as meninas dançam, se divertem. E é gostoso. Isso é muito bom. Vem pra cá, Adriana. Vem pra cá conversar comigo. Vem cá. Gente, cadê uma salva de palmas pras meninas, poxa? Tudo bem contigo? Tudo. Ela, Adriana, vai conversar com a gente aqui hoje. E ela vai ser a nova apresentadora do quadro de clipes. Então, seja bem-vindo no programa, né? Bem-vinda. Você mora em que região? Eu moro na Zona Oeste. No... na Vila Ema. Ah, na Vila Ema. Pertinho de São Caetano? Um pouco longe. Pertinho. Morte pertinho, mais ou menos aí. Mas seja bem-vinda aqui. Você tá com quantos anos? 14. Seja bem-vinda e desejo pra você uma boa sorte. E agora os clipes é contigo, tá bom? Obrigada. Então vai lá. Fica à vontade. E vamos de música aqui pra alegar o programa. Vamos nessa, então. Música Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Come on Let's celebrate Celebrate good times Come on Let's celebrate Eita, delícia, hein? Vou aproveitar que a Andrea está aqui com a câmera na mão Que nós vamos ter uma dança muito especial agora Nós vamos ter uma dança Quero chamar aqui a Michelle e a Sidilene Vem pra cá Vem pra cá, meninas Aí eu vou pedir pras minhas assistentes Deixarem elas dançar aqui Darem espaço pra ela E lembrando, Andrea Que depois dessa dança A Adriane vai apresentar o clipe, tá? O primeiro clipe, ok? Olá, tudo bem com você? E aí, Mi? Beleza, Michelle? Beleza Tudo certinho? Certinho Ensaiaram bastante? Sim E você, Sidilene? Tudo jóia? Tudo bem Hoje eu tô contente, viu? Com vocês Porque, afinal, são profissionais que estavam paradas, né? Não é verdade? É, agora vamos reavivar esse trem Vamos vir um pouquinho mais pra trás aqui pra vocês Vamos reavivar esse sonho aí, né, Sid? Afinal, você já dançou pra gente famosa, né? Sim, já Como é que é o nome do grupo mesmo? É, banda Valeu Boi Uma banda de vaquejada da Bahia E você dançava... Como é que é mesmo? Axé? Eita! Você dançava Axé? Aonde mesmo? Não, eu tinha um grupo chamado Auto Performance Isso! Aí nós fomos dançar quando era o programa da Carla Pérez, na época Nós dançávamos lá Entendi, entendi Tá tudo certinho aí, Jana? Então vamos ver essa mulherada arrebentando aqui Ligadinhos do ABC Vamos nessa! Vai! 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 Ai! Dá a cachaça que ela libera, menino! Ai, ai! Bala, barulho! Sucesso no homem, barulho! E começou no aumento o som, eu quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom, enche o seu, meu, enche o meu É só levantar o copo, ah! É muito fácil Gatinha, mamadinha, vai, corre pro abraço Eu quero ver levar o copo, ah! Dá uma rodadinha, ai, ai Dá um bolinho, eita facinho Taca a cachaça que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Taca a cachaça que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Taca a cachaça que ela libera Se você tá com medo Levanta o copo Dá uma rodadinha, vai! Dá um bolinho, vai! Eita facinho Taca a cachaça que ela libera, vai! Taca a cachaça que ela libera, vai! Eita facinho Taca a cachaça que ela libera, vai! Taca a cachaça que ela libera, vai! Eita facinho Eu quero ver o aumento o som, eu quero ver quem aprendeu Pode chamar o garçom, enche o seu, meu, enche o meu É só levantar o copo, ah! Taca a cachaça que ela libera, vai! Vai, corre pro abraço E por favor, levanta o palco Dá uma rodadinha Dá um bolinho Eita facinho Taca a cachaça, que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Taca a cachaça, que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Taca a cachaça, que ela libera Se você tá com medo, levanta o palco Dá uma rodadinha Dá um bolinho ruim Eita facinho Taca a cachaça, que ela libera Se você tá com medo de pedir um beijo pra ela Dá um bolinho Dá uma rodadinha Eita facinho Taca a cachaça, que ela libera Vai Quem gostou faz o óbvio aí Cadê as palmas? Que delícia Senti firmeza, hein? Toda semana eu quero um número aqui, hein? Não quero saber Toda semana eu quero um número novo, beleza? Beleza Beleza, Cid? Vamos tentar Vamos tentar não, gente Vamos reavivar esse sonho aí Que que é isso? Muito bonito o trabalho Bacana Tô muito feliz com vocês Com o trabalho de vocês Mas e se alguém quiser contratar vocês pra dançar? Liga pra que telefone? Pra que telefone? Quem fala? Pode ser o meu É 11954-9394-05 WhatsApp também Fala de novo Devagar pro telespectador Vai lá Vamos lá 11954-9394-05 Também é o WhatsApp Poxa vida, a gente podia repetir o número Não podia, não? Mais tarde? Mais tarde vamos repetir? Uma salva de palmas então, gente Gente Que delícia Bom, é assim Você pode me acompanhar, por gentileza, André? Pode me acompanhar? Como é o primeiro dia dela Então eu vou ficar com ela aqui Pra ela sentir mais segurança Certo? Cadê as palmas pra Adriane aqui? Tudo bem com você, linda? Tudo Deixa eu ver se o trem tá ligado aqui, tá? Fala mais pertinho Tudo bem? Tudo Então vai lá A fala é sua Vamos nessa Olá pessoal E agora vamos apresentar o clipe do cantor Sidney Mayer Eu quero entrar em sua vida Quero dar o melhor de mim Esse é o ponto de partida Se você disser que sim Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama Porque eu amo você Eu amo você Quero que seja minha mulher E que na hora do prazer Me enlouqueça Vou cantar essa canção Pra você Minha inspiração Por favor diga que sim Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama porque Amo você Amo você Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama porque Amo você Amo você Amo você E aí pessoal gostaram do clipe Daqui a pouco tem mais Agora com vocês Estou aqui poxa Estou aqui Devorta né Como diz o Caipira Devorta Que saudade da Flores Bela Como é que você tá minha querida Que saudade de você Viu É Ela escolheu o destino dela né Mas faz falta viu Era muito legal Suas piadas aqui Suas brincadeiras Que pena né Na verdade Era bacana né Mas é isso aí Vamos chamar então agora Meu querido Cláudio Araújo Para cantar Uma salva de palmas Tudo bem Cláudio Ô Cláudio Vem cá Cláudio Vem cá meu filho Vem Você já Você já tá no ar aqui Há 20 anos Você não pode E as coisas Como é que anda Tudo bem Ando mais ou menos né Rolando por aí né Já te ensinei Que na televisão É tudo perfeito Não é nada mais ou menos Não pode ser nada mais ou menos E você tem que ser otimista Meu irmão Como é que estão as coisas Estão ótimas Graças a Deus Mesmo que não estejam Sabe por quê Porque nós temos um Deus Lá no céu Que olhando pela gente cara É mesmo né Quando eu vou aqui cara Eu fico meio nervoso Pessoal Você sabe que hoje Cláudio Foi um rapaz lá em casa Batei lá em casa Eu sei E eu fiquei olhando Escuta só Como é importante O que eu vou dizer agora E eu falei O que foi rapaz Pode falar E esse rapaz Começou a falar comigo assim Sinceramente Eu já estava quase dispensando ele Ele falou É o seguinte Eu tenho uma perna Mecânica E mostrou Para mim E eu não tenho como Administrar isso Fazer manutenção Disso aqui Então eu resolvi Pedir ajuda Porque o governo não ajuda Então sabe Às vezes a gente Não ouve as pessoas Então a gente Precisa ouvir mais As pessoas Então tem gente Cláudio Que não tem condições Que a gente tem A gente anda A gente fala A gente come A gente brinca A gente canta Meu amigo Seja otimista Cláudio Araújo Cantando para vocês Ligadinho No ABC Vamos nessa Diz pra ela Que eu gosto mesmo dela E não a troco por ninguém Sei que a verdade no meu coração O amor é muito bonito Sem preço e sem valor Pra alguém ser feliz Tem que se entregar Com muito amor E quem tiver essa sorte É como ganhar na loteria Será que vou ter sorte De encontrar alguém Que goste de mim Será que vou ter sorte Do amor Que um dia sonhei pra mim Sei que te quero Eu te amo A resposta está no meu coração Mas você está sempre distante Me parece estar pensando em vão Em coisas que ficam tuas Será que vou ter sorte De encontrar alguém Que goste de mim Que goste de mim Será que vou ter sorte No amor Que um dia sonhei pra mim No amor Que um dia sonhei pra mim No amor Que um dia sonhei pra mim Cadê as palmas Claudio Araújo Obrigado gente Beleza Claudião Vamos ficar mais no centro Vamos ficar mais pra cá Isso rapaz E quem quiser te contratar Liga pra que telefone Claudio Diz aí O telefone Meu telefone mesmo 971 37 24 94 Se vocês quiserem Se inscrever no meu canal Lá do Youtube Eu tenho vários clipes lá Você se inscreve lá Coloca Claudio Araújo Cantor e compositor Fala seu telefone Bem devagarzinho Pro produtor Que vai estar assistindo Anotar Vai lá 971 37 24 94 Seja bem vindo Meu querido Obrigado aí Pela oportunidade É isso aí Sucesso Cadê as palmas Claudio Araújo Beleza E aí Tá gostando Sol Tá curtindo aqui Bastante Tô amando Obrigado Obrigado Eu sei que sou amável Eu tô brincando Vamos de música Vamos nessa Tchau 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 Tudo bem com você? Tudo. Como é seu nominho? Conta aí. Larissa. Tudo bem, Larissa? Tudo. Quantos aninhos você tem? Tenho sete. Sete aninhos a Larissa tem. E o que você... Qual que é seu sonho, Larissa? Conta pra gente. O meu sonho é viajar de avião. Teu sonho é viajar de avião? É. Mas você não sonha em ser modelo, ser atriz, qualquer coisa assim? Sim. Ah, entendi. Você se espelha em quem? Você gosta da Larissa Manoela, da Maísa, de quem? Eu gosto mais da Nara Jane. Quem é? O tio vai aprender. É o que o tio não assiste esse trem aí, né? Direito, né? E você, minha querida, que veio lá, é de Minas Gerais. Que lugar de Minas você é? Vespasiano. Vamos falar devagar. Vespasiano. Vespasiano. Você tem 11 anos de idade, é isso? Sim. Seu nome? Lorraine. Tudo bem, Lorraine? Tudo bem. Tá gostando do programa? Tô amando. Ah, que bacana. Ó, que legal. Então, o programa do Ligados da ABC é um programa da família, você tá vendo? Que tem um monte de criança, tem... Aqui adultos se apresentam, crianças. É muito gostoso. Verdade. Aqui em São Paulo, qual bairro você tá morando, você sabe? Na Vila Ema. Ah, é. Você falou na Vila Ema. Sejam bem-vindas, então. Daqui a pouco vocês vão participar do quadro da nossa querida Raika, tá bom? Uma salva de palmas pras meninas! Que delícia! Bom, agora nós vamos... Adriane vai estar falando pra vocês o próximo clipe que a gente vai assistir. É com você, Adriane. Agora eu vou chamar o clipe da cantora Carol Lima. Quando estamos brincando, a vida nos faz mais felizes. Imaginamos ser super-héis ou personagens de gibis. Uma amiga que gosta, brincamos sem parar. Nos destino de adulto, maquiagem, sapo alto, rimos sem parar. Se tem estela no céu, já começamos a contar. Lá, lá, lá. Vivemos um sonho lindo e até a mão sonhar. Se tem estela no céu, já começamos a contar. Lá, 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 lá. Vivemos um sonho lindo e até a mão sonhar. Então no parque se encontra uma flor, já pega o praxeia. E o colorido das flores já me fazem pensar. Que a diferença do mundo é tão banal. A infância merece um tratamento legal. E esse tempo feliz que vivemos sem magia e diversão. Olhidos numa só voz e no seu coração. Olhidos numa só voz e no seu coração. Que a diferença do mundo é tão banal. Que a diferença do mundo é tão banal. A infância merece um tratamento legal. E esse tempo feliz que vivemos sem magia e diversão. Olhidos numas só voz e no seu coração. 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 Tá bom? E aí eu vou chamar agora pra cantar meu querido galã aqui do programa Ligados ABC. Henrique. Vem pra cá Henrique. Henrique e suas mulheres. Pode vir. Vem Vitória. Tira o óculos Vitória. Pode parar com o óculos. Que isso? O único que não enxerga aqui é o tio. Vem cá. Não, você fica... Deixa eu ver. Falta uma. Ah não, falta não. Vem aqui Josi. Desse lado amor, vem. Fica desse lado aqui. Isso. E aí Henrique, belezinha? Sim. Novidades? Eu desfilei domingo no hotel Bourbon e ela também. Lá no Bourbon? Que chique. Aquele lugar é chique demais rapaz. É. Ganhou bastante dinheiro pra dar um pouco pro tio? Não. Tinha que ter essa resposta aí rapaz? É. Brincadeira. Tava lindo. Eu tava vendo as fotos, viu? Aliás, vocês dois ali estavam arrasando o casal, hein? Tavam lindos. Não é verdade? Tô falando o casal com respeito. Que vocês são crianças ainda. Mas eu tô dizendo desfilando. Tava lindo demais. Tava ou não tava? Tava. Aí a hora que você abaixou e beijou a mão dela, você pediu ela em casamento? Não. Foi só faz de conta? É. Ah, que negócio chato. Ó, gente, só vou pedir pra vocês cuidado pra não sair da câmera. Fiquem ligadinhos no monitor, tá bom? Henrique, ligadinhos no ABC, dançando e cantando. Vamos nessa. Eu tô querendo uma nova diversão. Pra você e pra mim, que tem um coração. Eu tô querendo uma nova sensação. Vou levar meus amigos comigo. Uma nova emoção. Tem tudo nesse lugar. Videogame, futebol. Gatinhas lindas ao ar. Muito som e animação. Só o som DJ. Que é hora de agitar. Nessa minha festa. Todo mundo vai dançar. Vai rolar brincadeirinhas. Tocas e paqueras. Muito suco e guaraná. E se quiser pode chegar. Sonho. Sonhar não quer demais. A vida tem magia. Essa festa não vai acabar jamais. Não tira a fantasia. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Libera as emoções. Tem balada todo dia. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Sol. Libera as emoções. Tem balada todo dia. Solta o som DJ. Solta o som DJ. Que é hora de agitar. Solta o som DJ. Nessa minha festa. Todo mundo vai dançar. Vai rolar brincadeirinhas. Tocas e paqueras. Tocas e paqueras. Muito suco e guaraná. E se quiser pode chegar. Sonho. Sonhar não quer demais. A vida tem magia. Essa festa. Essa festa não vai acabar jamais. Não tira a fantasia. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Libera as emoções. Tem balada todo dia. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Libera as emoções. Tem balada todo dia. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Libera as emoções. Tem balada todo dia. Cadê as palmas? Rapaz. É isso aí, meu querido Henrique. Fazendo sucesso danado, hein, rapaz. Fez luzes, foi? Foi. Chique. Ó, o cara não é fraco. Ô, gente. Esse negócio espeta, velho. Bom, vem pra cá. O Henrique e as suas gatinhas aqui, né? A Josi. Ô, Josi. Você tá com quantos anos mesmo? Oito. Oito anos? Faz cinco anos que eu te conheço. Você tá com oito anos? Sim. É brincadeira do tio. Tudo bem com você? Tudo. Desfilou também domingo, né? No Bourbon. Que chique, não? Sim. Estavam lindos os dois, viu? Fiquei babando na foto de vocês. Que que você tá rindo, Jau? Tio tem cara de palhaço. Eu sei que o tio tem cara de palhaço, mas não precisava falar, né? Não. Fala a verdade. Tio tem cara de palhaço? Tenho. Ah, então tá explicado. Então tá bom. Você tá com quantos anos mesmo, minha querida? Cinco. Cinco anos? Tudo isso? Sim. Você tá bem, hein? Eu fico brincando, né? Depois as crianças dão uma resposta pra mim daquelas, aí eu tô na roça, né? Aí eu vou fazer o quê? E você, minha querida? Belezinha pura? Sim. Tá fazendo muita coisa por aí ou não? Sim. Teste? Você tá fazendo teste pra comerciais, essas coisas? Sim. Tá ganhando dinheiro? Não. Ah, o principal, vocês falam não? Aí não tem graça, pô. Tá bom, vai. A Vitória tá começando agora pra gente aqui praticamente, né Vi? Sim. E aí? O pessoal tá assistindo? Teus parentes, seus amigos? Sim, todos. É? Sim. Por que que você posta tanta foto de comida assim? Conta pra mim. A gente tem um grupo lá no WhatsApp que ela posta só coisa de comida. Você fica deixando o tio com fome. Tá bom, vai. Tá bom, vai. Deixa quieto. Você tá com quantos anos, Vi? Onze. Tá com onze anos já? Sim. Tá bom. Tá certo. Cadê as palmas pro Henrique e as suas Henriquetes? Olha, Henriquetes. Vai lá, vai lá. Vai lá, gente. Eita, nois. A criançada faz alegria aqui. Bom, então, já já nós vamos ter o brincando com a Raika, né? Então, já já vai se preparar, né? A Raika vai estar se preparando aqui pra fazer o quadro dela. Já já a Adriane vai apresentar mais um clipe aqui pra gente no programa Ligados no ABC. Pode ser agora? Então, vamos nessa. É com você, Adriane. Agora vou apresentar pra vocês o clipe das Atrevidas. Já está tudo programado Essa turma é mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Já está tudo programado Essa turma é mesmo do babado E se você quiser aprender Chega de papo furado Esse grupo é mesmo diferente É feito de meninas quentes Vai causar uma explosão Na coreografia, alegria e sedução Dança, dança, descendo até o chão Dança, dança, soltando a emoção Cante, cante com alegria Essa nossa canção Somos amigas, somos unidas, preferidas pra valer E somos nós que vamos fazer E somos nós que vamos fazer O chão daqui tremer Já está tudo programado Já está tudo programado Essa turma é mesmo do babado E se você quiser aprender E se você quiser aprender Chega de papo furado Esse grupo é mesmo provocante Esse grupo é mesmo provocante Garofos tem que ser interessantes Tem que ser charado Ter barriga de tanquinho E se você quiser Cheiroso ilumínio Já está tudo programado Quando estamos brincando A vida nos faz mais feliz Imaginamos ser supergóis Ou personagens de gibis Uma amiga que gosta Brincamos sem parar Nos destino de adulto Maquiagem, salto alto Rimos sem parar Se tem cela no céu Já começamos a contar Lá 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 Vivemos um sonho lindo E até a mão sonhar Se tem cela no céu Já começamos a contar Lá 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 Vivemos um sonho lindo E até a mão sonhar Indo no parque Se encontra uma flor Já pego pra cheia E os coloridos das flores Já me fazem pensar Que a diferença Que a diferença no mundo É tão bonal A infância merece Um tratamento legal E esse tempo feliz que vivemos Tem magia e diversão Olhidos numa só voz E num só coração E num só coração Que a diferença no mundo É tão bonal A infância merece A infância merece Um tratamento legal E esse tempo feliz que vivemos Tem magia e diversão E num só coração Olhidos numas só voz E num só coração Música 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 Que a diferença no mundo Que a diferença no mundo É tão bonal A infância merece Um tratamento legal E esse tempo feliz E esse tempo feliz que vivemos Tem magia e diversão Olhidos numa só voz E num só coração Olhidos numa só voz E num só coração Olhidos numa só voz E num só coração Cinco Oi, tudo bem, Gabi? Tudo Quantos anos você tem, Gabi? Sete Passa pra outra criança Oi, tudo bem? Tudo Qual é o seu nome? Josiane Quantos anos você tem? Oito Passa pra outra criança Oi, tudo bem? Tudo Qual é o seu nome? Larissa Quantos anos você tem, Larissa? Sete Passa pra Kathleen Oi, tudo bem? Tudo Qual é o seu nome? Catlin Quantos anos você tem? Oito Passa pra outra criança Oi, tudo bem? Tudo Qual é o seu nome? Lorraine Quantos anos você tem, Lorraine? Onze Agora vamos começar com as perguntas Como você entrou nessa carreira de modelo? Minha mãe E você gosta de ser modelo? Sim Passa pra Vitória Se você tivesse que agradecer a alguém, quem seria? Minha mãe, meu pai e o Sidney E... Contam como que começou a sua carreira Desde o comecinho Eu tava desfilando Eu tava desfilando Minha mãe foi pedir um autógrafo pro Sidney E ele passou o número dele, aí ele falou sobre aqui e tudo Passa pra Paola Paola, você gosta de ser modelo ou atriz? Atriz E você gosta de brincar do que? De boneca Passa pra Gabi Passa pra Gabi Gabi, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Viajar pra Disney E... E... Se Deus tivesse aqui agora, o que você falaria pra ele? Muito obrigada Muito obrigada Passa pra outra criança E o que é ser criança pra você? Muito bom E... Além de ter vindo aqui no Ligado na BC Você já foi a algum outro programa? Não... Sim Qual? Tudo Tim Passa pra outra criança Você gosta de ser modelo? Gosto Você gosta de brincar do que? De pole Passa pra Kathleen Além de ser modelo, Kathleen, você gosta de ser outra coisa? Hum... Hum... Eu gosto de cantar as vezes e... De tirar foto Hum... E... O que você mais... E qual é o seu maior sonho? De ser atriz e cantora Passa pra Lohane Lohane, qual agência você é agenciada? Na Esplendor E... Você já foi a algum outro programa? Algum programa? Programa não E você, já fez algum desfile? Já fiz vários E você gostou de fazer? Eu amei, mas eu prefiro trabalhar mais como atriz Por que você gosta de ser atriz? Porque eu acho que eu me sinto bem com essa carreira Eu gosto de interpretar os personagens Eu gosto de viver outras histórias, outras vidas Outras vidas E quem é seu fã? A... 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 Quem você gosta mais? A Thais Araújo A Thais Araújo Desfilar Desfilar, tirar foto Passa pra Vitória Vitória, qual agência você é agenciada? Nenhuma Nenhuma? E... Você gosta de ser modelo? Muito Muito Por quê? Porque foi um sonho desde pequena Hum... O que você espera do seu futuro? Que seja maravilhoso E eu faça algum programa e tudo Passa pra Paola Ô Paola Você também gosta de ser atriz? Sim Por quê? Porque legal Ô Gabi, de quem você é fã? Da Alessia Manoela Você gosta só dela ou você gosta de outros famosos? Só dela Por que você gosta dela? Porque ela é legal Hum... Passa pra outra criança O que você mais gosta de fazer em casa? De brincar, de boneca, de Barbie O que você acha dessa tecnologia de hoje? É... Muito bom Passa pra outra criança Você gosta de ser atriz? Eu prefiro mais desfilar Hum... Passa pra Kathleen O que você espera do seu futuro, Kathleen? Eu espero que eu seja uma... Atriz E... É... Só Passa pra Lohane 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 É... O que você acha do nosso Brasil? Você acha que tá ruim? Que tá bom? Eu achei ele bom, mas podia melhorar Por quê? Ai, porque tem muita violência A tecnologia tá muito, muito avançada E eu acho que deveria... Essa violência deveria acabar Deveria ser um país bom, assim Porque ele não tá muito 100% É... Então, agora vamos para as brincadeiras O filme vai ser Rio 1 1 Primeira pergunta Quem é Rafael? Alternativa A Cachorro? B Arara Azul? C Tucano? Você falou primeiro Alohane, levanta a mão primeiro Passa pra ela Alternativa B Errou Vai pagar mico Vai pagar mico Vai pagar mico Vem lá! Alohane? Alohane. Talk chicketti. Tao tem mensagem Vai pagar mico Tao tem mensagem Pode fazer Alguém sabe? Ninguém? Pode falar Cantando? Errou Vai pagar rico Vai pagar rico Acertou A da Josiane Que ela fez Era o tio Sidney Da Lohane Era Era um coelho E dela Era um sapo E agora vamos para a segunda pergunta Como se chamam as araras azuis? A Mauro é linda? B Blue é linda? C Blue é Jade? Passa para a Catherine Acertou Como se chama o pássaro mal? A gente vai Félix B Ninjel C Malvado? A Paola levantou a mão primeiro Malvado? Acertou Este filme se passa aonde? A Rio de Janeiro B Rio Grande do Sul C São Paulo Aquela ali É É Pode falar Para ela Para ela Pode falar Acertou Quantos filhotes Blue Tem no final do filme? A A Dois filhos B Três filhos C Quatro filhos Gabi Errou Vai para o amigo Vai para o amigo Alguém sabe? Paola Passa Elefante? Acertou Quem não sabe voar? Trativa A Rafael B Jade C Blue Blue Acertou O que os micos gostam de fazer? Trativa A Roubar B Cantar C Dançar Passa para a Lohane Alternativa B Acertou Como se chama A dona do Blue? Trativa A Jennifer B Feia C Linda A Paola Linda Acertou Blue morava aonde? Trativa A A Brasil B Estados Unidos C Itália Passa para o Paulo Itália? Errou Quarta Camilo Quarta Camilo Pode falar Léria Semonela Acertou Quem costuma Usar uma Uma tampinha Como chapéu? A Niko B Pedro C Luiz Passa para a Jennifer Quem costuma Usar uma Tampinha Como chapéu? A Niko B Pedro C Luiz Luiz Acertou Para quem se quer Manda beijo? Para a minha mãe Para a minha família E para o Sidney Passa para a Vitória Para quem se quer Mandar beijo? Para a minha mãe Para o meu pai Para os meus sobrinhos E para o Sidney Passa para a Paola Para quem se quer Mandar beijo? Para a minha mãe Para o meu pai E para o Sidney Para quem se quer Mandar beijo? Gabi Para a tia Índigre Para a Imperial Para a Imperial Modas E para a tia Jane Para você O tio Sidney Para o meu pai Para a minha mãe E para mim mesmo Passa para a Josiane Para quem se quer Mandar beijo? Para a minha tia Adriana Para o meu primo Cauê Luan É para o meu tio Rias Para a minha mãe Sidney E para o meu pai E para a minha família Para quem se quer Mandar beijo? Para a minha mãe Para o meu pai Para os meus primos E só Passa para a Kathleen Para quem se quer Mandar beijo? Para a minha mãe Para o meu pai E para o Sidney Para quem se quer Mandar beijo? Lohane Para o tio Sidney E para todos os meus amigos De Vescoziano E hoje Eu estou com a roupa Da Grife Que fica em São Caetano do Sul Bairro Santa Paula E a rua Rua Rafael Correia São Paio 1198 E a loja é Grife E não perca Quarta-feira que vem Brincando com Raica E eu vou Falar minhas redes sociais O meu Instagram É RaicaVitória07 Minha página É RaicaVitória E o meu Facebook Está no nome da minha mãe Que é ela que Cuida das minhas coisas Que é Jane Cristina E não perca Quarta-feira que vem Brincando com Raica Agora vamos para um clipe Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar meu bem Tá querendo me conquistar Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Vai ter que dançar a música Conforme eu mandar Sou eu quem dito as regras Tá querendo me paquerar Não dou o número do celular E nem meu endereço O preço O preço de me conquistar Não está no seu dinheiro Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar meu bem Tá querendo me conquistar Tá querendo me paquerar Ah, ah, ah Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Tá querendo me conquistar Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Vai ter que dançar a música Conforme eu mandar Sou eu quem dito as regras Tá querendo me paquerar Ah, ah, ah Não dou o número do celular Não dou o número do celular E nem meu endereço O preço de me conquistar Não está no seu dinheiro Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar Vai ter que rebolar meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Tá querendo meu celular Vai ter que rebolar meu bem Tá querendo me conquistar Vai ter que rebolar também Vai ter que rebolar também Vai ter que rebolar meu bem Vai ter que rebolar também Vai ter que rebolar meu bem Olá galera, estamos de volta Agora com o quadro modelando Com a minha querida amiga Jane Cristina Que saudade, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus É, parece que a gente combina, né Cid? Quando eu venho de preto, você vem de preto Quando eu venho de azul, você vem de azul Sintonia, né? É, é, é Transmissão de pensamento É verdade E as coisas, Jane, tudo bem? Tudo certinho? Só na correria, né Carraica, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né Cid? É bom, né, com o tema de trabalho E você? Como você anda correndo atrás, tá bem? Jane, eu vou ser sincera pra você Tem dia que eu tenho três compromissos ao mesmo tempo E você tem que escolher Quando é no mesmo horário Você tem que escolher o mais importante, infelizmente Quando dá, dá pra você fazer os três, no caso Quando dá, eu faço questão de fazer os três Mas quando não dá, você sabe como é que é corrida a vida, né? Sei, eu falo pela Raica, no caso Tem vezes que a Raica faz três trabalhos no mesmo dia E quando dá, ela faz os três Mas quando não dá, você tem que acabando escolhendo Optar por algum dos dois, né? E não é desfazendo dos outros Entendeu? Igual aconteceu esses dias Três compromissos numa noite só E você sabe que eu produzo Eu sou jurado de eventos e tal, né? Sei, sei E o grupo Sonho Mágico tinha um aniversário, uma apresentação E as mães ficaram chateadas que eu não pude ir Entendi Mas como é que eu vou deixar de ser jurada Num evento tão importante? Não posso? Ah, eu tô querendo ir lá no Leão de novo, hein? Tá querendo ir? Eu tô Você tá querendo ir, mas eu te chamo, você nunca vai? É que eu não tenho tempo, mas assim Eu vou Mas você tem que me falar antes Como que eu vou ser jurada? Eu quero ver o Leão Lobo de novo Você quer ouvir o que o Leão Lobo falou de vocês? Você quase fez o Leão Lobo virar homem, pô? Pior que foi, né, Cedney? Que que foi aquilo? Mas enfim, né? É brincadeira, ele sabe que é brincadeira Vamos conhecer essas gatas que estão aqui, Cedney? Vamos sim Essa é a Adriane que tá com o microfone na mão Tudo bem, Adriane? Tudo É com você, Jane Como... Quantos anos você tem? 14 E você, você desfila? Você é modelo? Eu desfilo e sim, eu sou modelo Você é modelo Você é alta, né? Sim Você tem um metro? E 71 Com 14 anos Ok Vamos passar pra nossa amiga Humilhando o Cedney Maia, tadinho Oi, tudo bem? Tudo bem Qual que é o seu nome? Solange E você, Solange, você é o quê? Modelo, atriz? Modelo Modelo? É engraçado, né? Não tem idade pra ser modelo, na verdade Sim, é verdade Porque, tipo assim, eu não sei se você queira falar a sua idade Você se incomoda? Não se incomoda? Não me incomoda Porque pras pessoas verem e incentivar as pessoas que estão em casa Aquela câmera, tá? É incentivar, porque tem pessoas, ai, só com 20 anos Ai, com 30 Ninguém pensa que modelo tem várias etapas, várias idades Igual um comercial Precisa de tanto de senhor, senhoras, criança, né? Então, qual a sua idade? 52 anos Tá vendo, Cedney? Por isso que eu ainda atuo Por isso que eu falo assim, ô Jane Também Não tem idade pra ser feliz Cada um tem um sonho Que deve buscar a realização Verdade Isso E você trabalha muito como modelo? Não, eu tô começando agora, né? Tem o quê? Três meses Três meses Mas você já fez algum trabalho assim? Já fez alguma revista? Já fez alguma coisa assim? Não, ainda não Ela começou, ela tá vindo Do desfile do Leão Lobo Da telearte, entendeu? Ela ganhou um concurso, é isso? Isso Exatamente Ah, você ganhou um concurso Da idade de você Você não competiu com criança, né? Com adolescente, não Foi com a sua idade Eu competi com menina de 13, 14, 15 E foi embora O Leão Lobo é assim O desfile dele é assim Mas foi bacana Mas na final Ô Jane, mas na final É interessante Eram pessoas maiores que tinham, né? É, tinha Só a Karina que era Junto comigo tinham quatro, né? Ah, tá Você tá com Na verdade Você disputou Com as outras jovens Perto da minha idade Ah, perto da sua idade Então você ganhou entre elas Isso Ah, parabéns Agora vamos conhecer Nossa amiga ali É a Gabi Oi? Essa é a Gabi É a Gabi? É, terrível Eu não sei De você que tá falando É brincadeira É brincadeira Quanto ano você tem, Gabi? 14 E você é modelo? Sim, eu também tô começando agora Na telearte Ah, você se falou junto com ela Sim E você ganhou? Em terceiro lugar Hum, entendi Muito bonita ela, né? Bonita Quanto que você tem de altura? 1,62 1,62 Eu acho que, tipo assim Pra desfilar pra concurso Você vai Agora, pra passarela Tem que ter altura Tem que ter o máximo 1,70m 1,69m e 1,70m Mas é modelo fotográfico Olha o que eu estou lendo Não, é fotogenia Aí já não se usa mais Falar modelo fotográfico Fotogenia Ok Vai agora As coisas vão mudando Não é mais Assim, é fotogenia Então você serve pra você Tirar fotos E essas partes Agora, se for pra passarela mesmo Pra concurso também serve, né? Cid Não, pra concurso sim Mas pra passarela Já o tamanho Já pega, né? Mas parabéns Obrigada E o que você faz mais, minha linda? Eu faço desfile Eu tiro uma foto pra revista E eu participo do programa Ah, você está começando a participar Sim Agora, Cid Sim No dia que eu estava, ela estava? Não Por isso que eu estou estranhando Porque ela falou Está participando do programa Como? Está participando Que eu estava aqui e não vi a garota O primeiro dia que ela veio Você não estava Ah, tá Aí no dia que eu vim, ela não veio Isso Aí, na verdade, ela está Não bateu Ah, entendi Vamos conversar um pouquinho com a Adriane, por favor Porque, Jane, eu quero fazer uma pergunta pra ela É, vai aí, Cid Adriane, você Você já tem altura e tal, né? Isso é passarela Isso é passarela E me diz uma coisa Você se espelha em alguém quando você desfila? Não muito Você Você não tem uma pessoa que você, assim, olha, assim, e fala assim Não Eu quero, tá, se espelhando nela Eu quero ser Não ser ela Você quer chegar mais ou menos aonde que essa modelo, atriz, alguma coisa Chegou nesse lugar, assim, tipo, chegou nesse patamar Quer dizer, já está na fama, alguma coisa assim Se você inspira em alguma dela Ele não está querendo dizer que você seja Gisele Bilt Você pensa em essas profissionais? É isso que ele está querendo dizer É isso que ele está querendo dizer? Você tem que atuar Você tem que dançar Porque, por exemplo, você é modelo de passarela Te chamam para fazer fotogenia, fazer fotos Porque você tem um visual bonito Você tem um cabelo black Que é o que hoje em dia as agências estão pedindo Que estão exigindo Então, muita criança, muito adolescente Faz muito trabalho com o seu porte Além de você ter altura Você tem um visual muito bonito Então, se chamasse você Você iria ou não? Ou não é sua praia? Eu iria Eu tenho curso Eu já terminei o curso de passarela e de teatro E também faço aula de dança Faço aula de dança Então, é isso que eu estou te perguntando Porque a modelo Ela tem que ter um conjunto hoje em dia Você tem que ter tudo um pouquinho Você tem que saber teatro Você tem que saber passarela Você tem que saber tudo Então, é um conjunto no caso Mas você faz tudo Mas o seu ideal Que você está focado É a passarela, no caso Isso Aí, que bacana Não, eu gostei da Adriane falando pelo seguinte Ela já tem os cursos de passarela e teatro Mas o foco dela é a passarela Então, ela está bem focada, entendeu? Está focada E quando precisar de um teste maior Porque sempre precisa Porque, assim O visual dela É um visual que as agências pedem muito Com black, cabelo assim Para a revista Porque hoje em dia, assim É um moreno Uma loira Uma mestiça E uma, assim Do cabelo loiro, médio Igual da Raika Do olho azul Ou loira do olho azul Então, eles pegam um De cada perfil De cada perfil, sim Para poder fazer o trabalho E ela é um tipo de uma menina Que chama atenção Igual a nossa bailarina aqui Também, filha da nossa amiga aqui Também, que ela tem um perfil Cabelo black e tal Então, chama muito A Vitória é linda Muito linda Não, eu sou suspeita A falar, né, Cedinei Eu sou suspeita Porque eu acho ela uma boneca Eu estava falando Para a mamãe dela Ela tem um rostinho Ela é morena Mas ela tem um rostinho Todo delicado Entendeu? É, exatamente E isso daí É um perfil Que chama atenção Bom, deixa eu conversar Com a Sol um pouquinho O Sol, me diz Eu estou interessado Em saber pelo seguinte Como que despertou Essa vontade? Você Eu sei que a telearte Ela tem um sistema Onde ela abrange As pessoas Em um determinado lugar Faz uma propaganda Olha Programa Talentes de Sucesso Tal Que se você quisesse escrever Esse modelo Foi assim, não foi? Não Eu Veio para um jornal Na minha mão E ali naquele jornal Estava Para fazer evento E eu fui até essa agência Chegou lá Fui procurando fazer evento Chegou lá Ela me separou Diz que eu tinha o perfil da agência E dali eu comecei a tirar fotos E tudo começou Olha que bacana Cada um com o seu Muito legal É porque a telearte Ela busca pessoas em shoppings E tal Agora sobre o jornal Ela não sabia É uma novidade para mim Agora como eu A minha foto Foi para a telearte Eu já não sei Porque Me surpreendeu Eu recebi o telefone Em casa Dizendo que era da telearte Do Leão Lobo Se eu poderia Participar Participar E eu fui lá Aí foi onde que entrou Você falou assim Não Você falou assim Não Eu vou Só para me ver o que é Isso Aí começou uma coisa Vim Decorrer da outra Uma coisa atrás da outra E deixa eu te perguntar Você é casada Você é viúva Você tem namorado Você é tico-tico no fobado O que você é? Olha o meu filhinho ali É casada Sou É casada E o maridão? O que ele acha disso? Não, ele é de boa Ele vai junto Ele está gostando Não, ele é de boa Ele é assim Bem tranquilão De vez em quando Ele vai junto Tá E você só tem Eu Tenho um de 17 anos E o 17 que fala E aí mãe vai Ele te apoia E me apoia É bom isso, né? Isso, muito bom É muito bom Você viu que delícia, né? Que bacana Eu tenho um pouquinho de ciúme Porque eu queria ter um filho homem Você acredita? É mesmo? Ah, tem duas Você quer que eu te ajude ou não? Hashtag Menina Só menina Você está maravilhosa É só fazer Deus Ai, obrigada Ainda bem que ela não escutou O que eu falei Mas tudo bem Obrigada Mas essa aqui que é Eu já estou com uma Já está assim Já tem 21 Essa aqui que estava aqui Era sua filha É, essa dali que tem 10 É minha filha Ela é linda Obrigada Então a diferença de uma da outra São quase 12 anos Então eu parei por aqui Só se acontecer Mas por enquanto eu não quero Só se acontecer Mas eu não quero Mas Tipo assim Meu sonho era ter um menino Olha só Pensa bem Um com filho Em vez de ser a Stephanie Um menino com 21 anos Ai, que chique Ele ia falar Ai, ficar me apoiando Ai, mãe Já pensou Que chique Ia ser tudo Príncipe Já pensou aqui tudo Vamos falar com a Gabi Um pouquinho agora, né E aí, Gabi Conta pra gente Como é que foi A sua iniciação Então, desde criança Eu tive essa vontade De ser modelo Eu sempre gostei De tirar fotos E eu comecei com 10 anos Participando da Max Fama Eu fiz vários desfiles Eventos Agora eu estou na telearte Ah, você já foi Da Max Fama, então Sim Já fez algum trabalho? Não Você gosta da Max Fama? Prefiro falar Ah, você prefere ocultar É Você quer dizer Tem pessoas que fez trabalho E tem umas que não O que você conhece? Você acha que muitas pessoas Fez trabalho pela Max? Não Não? É tipo assim Aqui na Max Se você for analisar Tem mais de 60 mil crianças Então, imagina eles mandando O currículo de 60 mil crianças Eles não têm a capacidade De mandar de todo mundo Então, eles vão mandar O que está fresquinho ali E os que já são mais antigos Vai pela gaveta Você está entendendo? Aí fala Ai, por que eu não fiz trabalho? Faz um ano que você está lá? Faz seis meses, oito meses? O que acontece? Os que vão chegando primeiro É os que vão saindo E os outros vão ficando Aí os outros falam Ai, eu não fiz trabalho É por aí que acontece E não é só na Max, não Se você for ver bem É toda a agência Porque são muitas crianças São muitos adolescentes São muita gente Então, muita gente pergunta Mas, Jane É aí que entra uma coisa interessante Mas Todo mundo tem que acreditar em si mesmo E que vai brilhar a estrela Se não É Ué A Gisele Bilt Quantas portas ela levou na cara? Você lembra ela contando No testemunho dela? Não, eu vou te falar Agora você falou da Gisele Agora vamos falar A Gisele perdeu 19 concursos Gente, vocês tem que saber O que é 19 concursos de beleza? Ela perdeu Ela ganhou um E hoje ela quem? Top das top Então, você vai participar De um concurso de beleza Ai, eu não ganhei Você sai frustrada de lá Ai, eu não ganhei Eu não sou bonita Mentira Você é bonita sim Você não ganhou Não foi o seu momento Aquele dia Não foi sua hora Sabe por quê? Porque se aquela porta Fechou pra você A outra vai abrir Uma janela Uma porta imensa Talvez não seja aquilo Pra você Talvez você seja Sai numa revista Numa coisa melhor Eu falo por experiência própria Com a minha filha Porque ela já participou Ela é linda E não ganhou Só que aí depois O que ela ganhou? Revista, catálogos E aí? O que foi melhor? Ganhar um concurso? Ganhar isso? Ganhar A Raika tem um testemunho Pra dar, né? Dois concursos Pode falar? Pode falar Pode falar Dois concursos Dois concursos de Miss Que ela Não tinha como ela não ganhar O primeiro lugar E ela não ganhou Além de roupa E de beleza Como ela estava vestida O Sidney estava lá de prova E tinha Os estilistas Todo mundo falou Não Todo mundo se chocou Porque ela não ganhou Então ficou uma coisa no ar Só que depois desse Ela ganhou mais seis concursos Em primeiro lugar Então Tem tudo isso E depois disso Ela não ganhou Só que aí O que que abriu pra ela? Ela fez catálogo O que que é catálogo? É melhor Porque tá todo mundo vendo Fez revista E tá na última Que ela tá agora Que é a Hiroshima Que tá no Brasil inteiro O que que é? Ganhou um concursinho Ou sai numa revista? Gente O que que é melhor? Hein? É revista Não é? Então Então Deus fecha uma porta Pra abrir outra Escancar Então quer dizer Nunca fica triste Se não ganhar um concurso Porque hoje Talvez não seja o seu dia Mas amanhã Talvez a sua estrela Brilha mais Bom gente Ó Tava gostoso demais A conversa Mas esse quadro Modelando Parece que a gente Tá em casa E quer ir E não dá vontade De parar de falar É tão gostoso que é Mas nós temos ainda Outros quadros Um cara que fala muito E uma loira Que não para de falar Mas a Jane agora Tá ganhando de mim Viu Terceira Eu já tomei o lugar dele Então quem fala mais aqui Sou eu né Não sabe por que eu falo mais que ele? Porque ele já comanda o programa Então deixa eu falar Deixa eu deixar Eu deixo Ó Gabi Olha pra aquela câmera Você quer mandar beijo pra quem? Beijo pra minha mãe Que não pôde vir Pro meu pai Pra minha avó E pra todos que estão Nós assistindo Isso E manda suas redes sociais Minha gata Quem quiser Te conhecer Qual que é o seu facebook? Gabi Casseira Instagram Não tem Página Corra logo E faça hoje Não espera Pro manhã Não faça hoje Gabi Você é tão esperta Você não tem isso daí É Faça hoje Vou conversar sério com você Tá bom? Sol Deixa eu te fazer uma pergunta Sol É o seu nome Sol? Não Solange Ah é o sol É de artístico Isso Você viu que chique? Chique Ela é o sol Você é a lua Por que a lua? Não Não entendi Você Essas pessoas Que não são românticas Não entendem nada Ah eu sou a lua Ai gostei Meu facebook é Solange Góes Meu celular é da Nextel O número é 94011 9485 E eu gostaria de mandar um beijinho Pro meu filhinho que ficou em casa de 17 anos E pro meu esposo Tá certo E você Adriane? O meu facebook é Adriane Silva Portela E eu ainda também não tenho página E não Instagram Não Instagram Gente Instagram É o que bomba Gente Vocês não podem Porque é uma modelo linda igual você Aqui particularmente Você viu que eu falei muito com você Você tem altura Você tem beleza Você não pode ficar sem Instagram E sem página Porque ali Você deixa seus contatos E eles vão te contratar Minha linda Então não deixa de fazer Tá bom? Pra todas Serve pra todas Tá bom? Bom É assim Ô Jane E você? Quer mandar um beijo pra quem? Eu pensei que você não ia falar Gente Eu quero mandar um beijo Pra minha mãe Pro meu pai Todo mundo que tá ligadinho São José de Rio Preto Pessoal do facebook Que segue a Raika No instagram Na página Todo mundo que fica ligadinho Um beijo pra vocês E obrigado pelo carinho Que vocês tem comigo Com a Raika Indo ligado na BC aqui Comigo com o Sidney Obrigada Um beijão pra todos Um beijo pra vocês Sidney E pra todos que estão assistindo E não perca Quarta-feira que vem Modelando comigo com o Sidney É isso aí Quero mandar um beijo Pra minha querida Jane E pras meninas